Vamos mostrar outros gols da Série B do Campeonato Brasileiro na sua tela. Londrina e Oeste. Dagoberto abriu o placar de pênalti. Leandro Amaro contra ampliou para o Londrina. Para fechar, Dagoberto de novo chutou de primeira para fazer 3 a 0. Goiás e Coritiba. Na segunda etapa, cruzamento na área e Natan completou para fazer o gol do Coxa, que conquistou os 3 pontos também graças ao goleiro Wilson, que defendeu o pênalti cobrado por Giovani no último minuto de jogo. De cabeça, Kleberson abriu o placar para o Figueirense. Patrick, também de cabeça, fez o segundo. O Vila Nova só conseguiu diminuir com o Maguinho na segunda etapa. Terminou o Figueira 2 a 1. O gol da vitória do Paysandu sobre o Guarani foi marcado por Mike, que se antecipou ao goleiro para fazer de cabeça 1 a 0. Fortaleza e Havaí. Marcinho sofreu pênalti. Dodô cobrou e colocou o Fortaleza na frente. Na segunda etapa, teve pênalti para o Havaí. Guga marcou o gol de empate e a partida terminou em 1 a 1. Ricardo Bueno, de cabeça, abriu o placar para o São Bento. E Branquinho, nas costas da zaga, ampliou. O Sampaio Correia pressionou, mas só conseguiu diminuir com a esquerdinha aos 43 do segundo tempo. Terminou 2 a 1 para o São Bento. Logo aos 4 minutos, Elias marcou o gol da vitória do Juventude fora de casa contra a Ponte Preta. O jogo terminou 1 a 0. É isso aí. Vamos agora com a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B na sua tela. Olha só, o Fortaleza líder com 31 pontos. O CSA tem 30, o Figueirense 28, o Havaí 27. Aí na sequência vem Vila Nova, Atlético, Coritiba, Ponte Preta, Goiás. Juventude 24 pontos. A diferença do décimo por quarto colocado é de 3 pontos. Guarani, Oeste, Paissandu, São Bento, Londrina, CRB.